O que você falou, comentando ontem, a respeito da... que quando você chegou lá, tinha uma pessoa que era superior e que conhecia menos que você. Exatamente, o sargento da Féria Terri. Foi ele que depois ele saiu de férias, eu fui nomeado para dar férias para ele. Quando ele voltou das férias, ele chamou o major, que era superior a ele, ele falou, olha, ele tem que ficar no meu lugar, eu aceito, normal, porque ele tem mais conhecimento do que eu, ele sabe muito mais do que eu. Então, ele fica no meu lugar. Aí, a partir daí, eu passei a fazer roupas para os oficiais, roupas para sargento, além de participar do recorte do soldado. Então, os oficiais pediam para mim fazer roupa para todos eles. E pagavam, por ser tão pequeno, se a roupa custava, vamos dizer, 500, eles pagavam 100. Para mim, estava bom. Para dentro, estava bom demais. Então, quer dizer, você tinha uma ajuda extra, né? Uma ajuda extra. Por causa da profissão. Isso. Ah, legal. Tudo. Ah, legal. Não tem isso. Ah. Ah. Obrigado.